Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do 4x4 com Lacombe, entre outros, né? Constantino, Paula, falando aí, resumão do nosso cenário político brasileiro e sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Todos os detalhes, tudo que o Barbudinho vem fazendo ou não fazendo, né? O negócio está pipocando, popularidade do Barbudinho indo à lona e cada vez mais ele está cavando o seu próprio buraco. Isso que isso nem se compara, não chega isso aqui ao que aconteceu ali em 2020, né? Não chega nem perto do nível que o Barbudinho está conseguindo aí esse desastre contra si próprio, né? Ele não conseguia dormir por causa do cavalo. Propositalmente ele falou isso aí, né? Porque por causa das pessoas ele dormia de boa, mas por causa do cavalo não. E a Janja usou esse caso do cavalo para, digamos, tentar mais uma ação de marketing. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo caramelo está salvo, graças a Deus. Aos voluntários, né? Que a gente está desde manhã cedo, seis horas da manhã mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado. A gente conseguiu salvar mais uma vez. A gente conseguiu, né? Aí o humorista Nego Di fez um vídeo ao lado do veterinário que participou do salvamento do cavalo para estabelecer a verdade. Fala pessoal, ó, eu estou aqui na Ubra de Canoas, está no Hospital Referência em Veterinária, tá bom? E é aqui onde é a casa do nosso querido, o Caramelo, né? Fez sucesso, o cavalo mais famoso e mais guerreiro do Brasil, cinco dias aí no telhado. Vou chamar ele aqui, ó. Agora tem um segredo pra chamar ele pra essa capa aqui, não sei o que que ele quer essa capa, mas ele quer. É, é o seguinte, eu queria dizer a primeira coisa que ele vai ficar morando aqui no Rio Grande do Sul, não vai sair daqui, não vai sair da Ubra, a Ubra vai cuidar dele. E eu estou aqui com o Bruno, tá? Que é veterinário de equinos, fez parte do resgate, foi o anestesista e ele tem um relato exato de quem resgatou o Caramelo. E ele vai falar pra vocês, eu acho que não preciso falar, ele sabe, ele estava lá em Baguia. O que foi, meu irmão? Pessoal, quem resgatou o Caramelo foi com a ajuda do Corpo de Bombeiros, a equipe do Capitão Franco, né? Que estava junto conosco. E eu sou médico veterinário e equipe da LTA Brasil, que veio de Sorocaba, de São Paulo, pra nos ajudar, que são especialistas em resgates. Foi nós que fizemos o resgate, entendeu? Não tem nada do que a mídia está falando sobre a questão de exército e tudo mais, certo? Foi o Corpo de Bombeiros, a LTA Brasil... Não, não, não faz assim, mas não foi a Janja que mandou? Quem tinha sido a Janja, não foi ela? Não, inclusive, tinha um pessoal lá, quando a gente chegou, eles não queriam que a gente chegasse perto do cavalo, porque a primeira-dama tinha mandado um helicóptero pra salvar ele. Tipo assim, deixa ele sofrer mais um pouquinho pra ser a primeira-dama, não faz assim. Só mais me horinha? Só mais me horinha, já cantou cinco, para, né? E daí, como deu tudo certo, daí eles disseram que nós fomos mandados por eles, mas isso não é verdade. Então, assim, não é o Negudi que está espalhando fake news, tá? Eu estou aqui com o Bruno, que tem imagem, inclusive, dele participando desse resgate. E eu estou aqui com o Caramelo, vamos dizer que esse aqui não é o Caramelo, então. Quer outro? É um primo? Ah, é um primo! Em Canozo, o que mais tem esses cavalos assim, marrom? Consta, você já falou um pouquinho no início do programa sobre isso, mas aí os artistas que estavam todos intocados, se emocionaram, se sensibilizaram, que coisa linda. Paulo Pimenta, salvamos o cavalo, o coraçãozinho. Não, é importante salvar um cavalo, mas a prioridade, como você falou lá no início, são as pessoas. Eu falei isso e já apanhei um pouquinho, porque eu sei que o culto aos animais é típico da era moderna, né? A gente tem cada vez mais gente, viu? Nada pessoal, Renata, mas cada vez mais gente, até substituindo muitas vezes filhos por cachorros, por pets, gatos, né? Eu adoro, eu tenho quatro da namorada, mas um meu. São cinco cachorros e mais um gato, né? Então, eu adoro bicho. Mas é a frase do Chesterton, lá onde há idolatria aos animais, há sacrifício humano. Tanto é que essa turma do direito dos animais, que reverencia os bichos e acaba demonstrando sua misantropia, desprezando o ser humano, achando que o homem é a praga do planeta e tudo mais, né? Basta ver que eles querem proteger o ovo da tartaruga, mas são a favor de aborto até nove meses de gravidez. Quiçá depois do nascimento. Infanticídio direto na veia, né? Então, existe isso, sim. E eu adoro os bichos, toda vida é importante ser salva. Mas a reverência que foi dada e a histeria ao caso do cavalo caramelo com lula, pimenta, janja, imitador de foca e artistas entrando para falar disso, me parece algo coordenado com algum intuito um tanto macabro, até porque essa turma não tem empatia pelo próximo. Aí eu penso no imitador de focas que ofereceu adotar. O bicho, acho que ele quase voltou para o cavalo. Quando ele soube disso, ele quase voltou e falou, não, deixa eu ficar no telhado mesmo. O cavalo falou, deixa quieto que é melhor o telhado do que isso. Mas o que me chamou atenção foi o narcisismo da figura. Eu conheço narcisistas de perto e posso dizer que são basicamente psicopatas. Tudo para o narcisista se transforma em algo sobre ele. Tudo. Eu vou adotar o cavalo. Eu quero... É tudo sobre ele. Ele é incapaz de pensar realmente no próximo e não ligar muito para os créditos. Ele quer transformar qualquer desgraça alheia em algo sobre ele. Para ele ficar bem na foto. Narcisista é uma praga. E esse rapaz aí, esse petista, é um narcisista. E por fim, Lacombe, muita gente foi por essa linha, mas tirar o cavalo do telhado até dá. Não é tão difícil. Mais difícil é tirar o jumento da presidência. O Ana, e aí teve publicação da Jantz. Descobrimos que o cavalo caramelo é uma égua. E aí um monte de publicações. Ai, a força das fêmeas só resistiu porque era uma fêmea. E de repente descobriram realmente que era um cavalo. E o cavalo... Que bom que está salvo. A gente fica feliz que foi salvo o cavalo. Um sofrimento danado que ele passou. Mas tentaram usar o cavalo mais uma vez como propaganda política de alguma forma. Bom, Lacombe, chegou o momento da treta no 4x4. Vamos lá. Eu entendo que o que a Janja fez foi além da conta porque ela exagerou no sentimento da salvação, do resgate ali do cavalo. E não mostrou a mesma emoção com humanos, com bebês, com crianças, com idosos. São tantos vídeos de idosos, com água até o pescoço, sendo carregados, bebezinhos de dois meses, três meses. E ela não mostrou a mesma emoção. Eu entendo a revolta. Mas a gente não pode criticar quem gosta dos animais porque a Janja gosta. Se nós temos um milhão de pontos completamente opostos da Janja, ela gosta de animais e esse é um deles. Eu não vou criticar a Janja por ela gostar de animais. Eu posso criticar a Janja pela publicidade que ela deu para o caramelo e não deu, não teve a mesma condução de aparato de resgate para os seres humanos. Ela como primeira-dama ou o próprio Lula, eles deviam estar no Sul até hoje. Se queriam ir no show da Madonna, mas eles tinham que estar no Sul, gabinete de crise, de emergência lá até hoje. A Janja tinha que estar lá nos abrigos dos cachorros, segurando as mãos das pessoas, abraçando as crianças. Esse é o papel da primeira-dama. Então eu entendo essa crítica. Agora, o cavalo não foi prioridade porque ele ficou cinco dias no telhado. Se ele tivesse sido prioridade, ele não teria ficado cinco dias lá. E eu não estou gostando desse approach de parte da direita de desumanizar quem gosta e quem está lutando pelos animais. Eu tenho duas cachorras aqui na minha casa, que elas são treinadas, são cachorras que são treinadas para terapia, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, veteranos de guerra, enfim, qualquer pessoa que tenha alguma ansiedade, elas entendem alguns comandos. A gente faz um trabalho com elas em casas, lares de idosos, para vocês terem uma ideia. No dia que nós vamos, que normalmente é às quintas-feiras, que nós vamos nos lares dos idosos, os próprios médicos falam, os idosos que têm pressão alta, o dia que as suas cachorras vêm, a pressão está controlada. Elas separam o petisquinho para dar, eles separam o petisquinho para dar para elas, ou seja, os animais são importantes, os cachorros são importantes. Quantas crianças que perderam tudo estão fora da escola, que o mundo lúdico não existe mais e que estão sem os seus cachorros, e que os cachorros ali, a importância deles é muito mais do que um mero animal. Ah, é um mero animal. Olha, quem critica, quem está salvando os animais dessa maneira, não, porque está deixando os humanos, ninguém está deixando os humanos, vamos combinar? Ninguém está salvando o cachorro e deixando o humano para trás, ninguém. Tanto que os resgates com os cachorros são de pessoas que estão voltando para as casas, onde os humanos já foram resgatados, e os humanos estão pedindo, por favor, volte ali, e às vezes você vê vídeos de barquinho, uma pessoa dentro do barquinho, um barquinho pequeno, individual, uma pessoa e sete, oito cachorros ali, a pessoa fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que a gente não precisa rebaixar os animais a um posto de absolutamente nada numa tragédia dessa, para que nós elevemos a alma humana, o coração humano, a religiosidade humana. Até porque se pegarmos provérbios na Bíblia, os cristãos aí nos ouvindo, em Provérbios 12, 10, está escrito, o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Então, Lacombe, nessa situação de calamidade, eles são parte importante da sociedade. O Rio Grande do Sul foi construído num lombo de cavalos, gado, animais. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente ignorar, porque se olharmos aqui nos Estados Unidos, se você perguntar a qualquer soldado americano, qualquer policial americano que trabalha com cães, que trabalha com animais, se eles estivessem numa guerra, e se a escolha fosse ou vai você ou vai o seu animal, ou tenho certeza, porque eu tenho amigos do exército americano, e eles falariam, então ficamos os dois. Eu queria que a produção passasse um vídeo rapidamente, um vídeo que viralizou, que graças a Deus teve um final feliz. Eu emocionei tanto com esse vídeo, porque eu sou filha de fazendeiras, de fazendeiro, eu fui criada com cavalo, cachorro, já peguei muito cachorro na rua, e eu fucei a internet inteira até achar o dono desse vídeo, que é o Adriel Amado. Eu vou entrevistar o Adriel para o meu canal no YouTube, vou colocar no meu Instagram. Ele passou a noite, a noite, cuidando dos cavalos, com a enchente subindo, com os seus cachorros. E os cachorros foram fundamentais para que os cavalos ficassem calmos, e que as vacas também ficassem calmas, e caminhassem, e fossem direcionados exatamente para onde eles conseguiriam sair quando a enchente estava subindo. Os cavalos foram salvos, as vacas, os humanos, por causa dos cachorros. Então, eu acho que, para elevarmos o ser humano e colocar a vida de seres humanos sempre em primeiro plano, a gente não precisa rebaixar os animais. Não precisa. Não, o que a gente disse é que teve muito artista, eu me lembro de uma especificamente, a Giovanna Eubank, que não vi manifestação anterior dela sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, e vi uma manifestação dela muito emocionada com o salvamento do cavalo caramelo. Nós somos todos apaixonados por animais aqui. A Ana prometeu até uma treta, e não foi bem treta. Eu concordo com quase tudo que ela disse. Pelo adiantado da hora, não vai dar para entrar num tema sobre isso. Mas até os exemplos que ela deu são dos animais servindo basicamente aos homens. Então, ela concordou, a prioridade são os seres humanos, e assim tem que ser. O que não quer dizer, é óbvio que você vai desprezar o bicho. O meu ponto, ao citar Chesterton, é que tem uma turma que idolatra bicho rebaixando o ser humano. O Hitler, por exemplo, fazia muito isso. Esse é o ponto. É a desumanização com o enaltecimento, a idolatria, a reverência do bicho. Eu dei ainda o exemplo. O ovo da tataruga é mais valioso do que o ser humano em gestação na barriga da mulher. Um exemplo bem claro. Então, é disso que se trata. Eu acho que a chave está nisso. Eu acho que a chave está nisso. Acho que todo mundo concorda nesse ponto. Bom, pessoal, eu achei o comentário da Paula aí, meio vazio, né? Porque no dia que eu falei sobre isso, foi o que eu falei. Não endeusar os animais. Você tem que salvar os animais, mas eles endeusam os animais. Eles colocam os animais acima da humanidade. Se a gente for pegar o que os animais fizeram até hoje, fizeram algum remédio, inventaram alguma coisa, ou fizeram até animais que voam, né? Passam. O que eles fizeram? Não fizeram nada, gente, né? Então, por esse motivo, por eles não ter feito nada, o ser humano é o dominante, sobretudo. O ser humano domina, sobretudo. Olha o tamanho de uma baleia. O que é mais fácil? Um ser humano matar uma baleia ou uma baleia matar um ser humano? Um leão. Tá um cara numa selva. Uma colt na mão, né? Mão, qual que é a chance do leão pegar? Não tem chance. Não tem chance. Né? O cara só vai se posicionar ali, bum, bum, se ele continuar andando, bum, e vai cair. Então, o ser humano, ele é mais importante do que os animais. Aqui não precisaria desse discurso, né? Que eles endelsam. Esse pessoal aí endelsa os animais. Eu conheço uma menina aqui também e, vira e mexe, eu tenho intriga com ela porque ela valoriza mais os animais do que o ser humano. Esse dia o animal mordeu um menino, uma criança, aí ela falou, ah, mas também isso e isso. Não, gente. Tem mais também. É? Mas também não pode deixar o menino na rua. Pera aí. Pera aí. Aí você já está, já está apelando, né? Quer dizer que uma criança não pode ficar ali na calçada com o seu pai e que o cachorro pode vir ali e não. Não é assim. É, o ser humano vem primeiro. Eu quero ver essa turminha hipócrita que endeu os animais trocar. Olha, você tem, pegar aquelas fraseszinhas de Facebook, né? Você está segurada na mão do seu cachorro e da sua mãe. quem você soltaria? A sua mãe ou o seu cachorro no precipício? Aí vocês vão ver se realmente eles amam assim os animais. Ou se é só de boca ou se é só para se aparecer, né? Se ama tanto assim se coloca os animais assim. Eles colocam, né? A pessoa que eu conheço ela coloca os animais acima da humanidade. Aí eu quero ver porque não, não é a mãe dela que está ali é um ser humano. Por mais que seja a mãe dela é um ser humano. Então, e aí? Quem que você soltaria? Esse é o negócio. Então, cachorro, os animais são importantes mas é depois. Primeiro você salva os seres humanos aí você salva os animais. Ah, mas eu estou vendo ali um cachorro indo aqui que eu posso pegar. Então, você pega, poxa. Está vendo que dá para você pegar ele? Você está no caminho está fácil você vai lá e pega você não está dando prioridade a ele, né? Ele está ali no meio do caminho e tal mas procurar primeiro tem que procurar as pessoas depois você procura os animais até porque eles conseguem, né? Eles conseguem pelo menos os cachorros conseguem nadar aí mesmo com toda essa essa correnteza todas conseguiram subir nas casas eles conseguiram escapar de várias formas aí conseguiram mais até do que as pessoas o ruim é que eles ficaram muito tempo sem comer, né? Desidratados e tal mas depois o pessoal conseguiu salvar aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.